Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Humberto Meloquino do site montadordemesadesinuca.com.br Como você vê, estou colocando o último pano, depois vou colocar a pedra no esquadro e colocar as tabelas. Eu sempre uso essa escovinha aqui para limpar o tecido e essa daqui para limpar o excesso de pó que tem na pedra. Beleza? Só uma dica. Agora eu vou cortar direitinho. Lembrando que não pode ter erro nesse recorte aqui. Se tiver, meu amigo, você vai ter que pagar o tecido. Beleza? Fica aqui a minha dica. Meu telefone, DDD11, número 991366816. Se a Califórnia é compacta, está precisando desmontar e montar? Telefone, DDD11, número 99136686. Deus abençoe o Brasil e o mundo.